... do setor privado, que só a gente consiga ter realmente um desenvolvimento rápido e competente para a gente vai falar, o que a gente vai, tem a obrigação de fazer uma plataforma tecnológica que geralmente está fazendo para testar as novas tecnologias. O projeto Martins de Parabas, criado somente e torneio de um decreto, formado pelo governador Neckrich, publicado no dia 4 de setembro do ano passado. O projeto Martins de Parabas, criado somente e torneio de um projeto Martins de Parabas como iniciativa nacional, considerado a consequência do estado do Parabas, com geração distribuída, com o posto de energia renovável e conectado ao governo inteligente. O governador Beto Richa determinou o áudio para que o limite o marco da entrada em vigor para que o processo de proteção seja necessário em alguns produtos, como iniciativas, e o uso da defação de nutrientes e materiais no tema, produtos brasileiros, e seus clientes, e seus clientes, e seus clientes, e seus clientes. Ao assinar o decreto de 2022, que deram em 25 anos, mas 5ª, o governador Neto Richa acentrou a pedidos de base de apoio econômico, que publicitaram o pedido para descadastar a nova década, com a lista de vida passa a valer a partir de 1º de março. Agora, o que se ziet, há respeito de detenção e recomendo? Coletimento suporte e enfermamento. O que é levado pela maioria dos seus clientes, companhia que opera com o talento do Concento. O slot é o nacional de holística para ganharem, que proposte a facilidade do rancorio da doce, inclusive o refém e o limbo, o imposto na indústria, e na lavanda, o patrículo do campo. Os funcionários que reduzem o limite digital, além de chamar a repressão de modos que recolhem o desenvolvimento do imposto, A indústria é o novo governo de 15.000 militares, apresenta-nos a terra de 9.575 a 9.580, que é muito interessante do ano passado.